Olha, ontem um caso revoltante aconteceu aqui em Três Lagoas. A história é a seguinte, o pai, o homem, saiu pra pescar. Voltou pra casa, segundo alguns relatos de vizinhos, passou a noite inteira aqui, ó, chumbregado, encheu a cara. Quando chegou em casa, se desentendeu com a esposa, houve uma discussão. Então, ele, relatos ali da esposa, perdeu a cabeça, a faca que ele tava limpando o peixe, jogou na direção da companheira. Não acertou a esposa, mas acertou o filhinho do casal de apenas oito anos. A criança teve uma perfuração no tórax, por muito pouco não atingiu um órgão vital, por muito pouco não atingiu o pulmão, por exemplo, dessa criança de apenas oito anos. A mãe, então, pegou o menino e correu pra UPA, pra unidade de pronto atendimento, pra essa criança, então, ser atendida pelos médicos. Graças a Deus, ela não corre risco de perder a vida. Mas é um caso extremamente revoltante, porque se trata de um pai que deve proteger, dar carinho, dar amor pra criança e acaba, num momento de fúria, jogando uma faca, acertando o filho, e de acordo com relatos também de vizinhos, de testemunhas, não é a primeira vez que ele parte pra cima da companheira, ele dá trabalho pra esposa, o conselho tutelar entrou em jogo, a polícia também já entrou na jogada, essa família tá sendo acolhida pelo conselho tutelar pra ter uma vida melhor a partir de agora. Espero eu, longe desse homem que não faz o papel de pai, de marido e de homem responsável ao se prestar essa situação lamentável. E até ontem, quando a gente mostrou a notícia aqui, o rapaz ainda não tinha sido preso. Mas parece que o jogo virou, né, Alfredo? A polícia militar prendeu na manhã desta terça-feira um homem de 33 anos que está sendo acusado pela polícia de ter atingido o próprio filho de 8 anos com uma facada após uma briga entre o autor de 33 anos e a esposa. A briga ocorreu na manhã desta segunda-feira, depois que o homem voltou de uma pescaria que durou o final de semana. Houve uma discussão entre ele e a mulher e ele acabou arremessando uma faca contra a esposa. A faca não acertou a mulher, mas infelizmente acertou a criança no tórax. A criança foi levada pela própria mãe até a UPA. A criança passou por exames e ficou em observação. Felizmente, a criança não corre risco de morte. O homem não era considerado foragido porque não havia um pedido de prisão contra ele. Mas a presença dele era requisitado pela polícia para poder esclarecer, já que o Conselho Tutelar entrou na parada e começou a fazer o arrolamento do homem num inquérito que segue pela Vara da Infância e Juventude. O homem foi levado até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, pelos policiais militares. Lá ele foi autuado por lesão corporal culposa, quando não se tem a intenção de machucar. E vai responder o processo em liberdade. Por se tratar de um caso que envolve menores de idade, ele está em segredo de justiça. E não foi possível pegar mais informações a critério do depoimento do homem. Mas informações extra-oficiais dão conta de que ele teria dito que não foi a intenção dele de machucar a criança ou de machucar a mulher. Que foi um momento de nervoso que ele acabou ali arremessando a faca contra a companheira que depois de acertar o próprio filho, acabou ficando transtornado. Essa é a versão dele dada para a polícia. Agora a gente espera os desdobramentos desse caso que está sobre segredo de justiça e na Vara da Infância e Juventude.